A partida com maior posse de bola, já o Belo Jardim não conseguia acertar sequer os passes, nem concluir as jogadas. Até esse momento aí, o pula-pula e a fila do algodão doce estavam mais movimentados que a partida em campo. Mas daí em diante, o jogo começou a pegar fogo. Com esse lance de perigo, com chances de gol para a Petrolina, com esta jogada em que o goleiro do Belo Jardim evitou o gol dando um soco na bola. Em seguida, teve jogador do Belo Jardim derrubado na área. Candinho cobrou e marcou. Depois teve cobrança de falta a favor do Petrolina e a bola tirou tinta da trave. No segundo tempo, o Petrolina voltou com garra e com vontade de fazer gol. A Fera Sertaneja seguiu pressionando até empatar com o Cleitinho. E toma impressão. Até que Nildo chutou e o goleiro do Belo Jardim deixou escapar. E ainda deu tempo da Fera Sertaneja marcar o terceiro gol com o Ju Alagoano. Fim de jogo, Petrolina 3, Belo Jardim 1. No ano que eu saí, o time desceu da divisão. E estou regressando para cá com a proposta de botar esse time na primeira divisão. E consegui hoje, junto com meus companheiros, a comissão técnica, todos que ajudaram aqui, nós subi a Fera Sertaneja para a primeira divisão. No início do ano, o planejamento foi um planejamento enxuto, até por falta de apoio financeiro. Mas a gente conseguiu montar um elenco forte. O elenco da gente sempre foi um dos favoritos a ter o acesso. E agora foi certo o que a gente fez, o planejamento. Conseguimos o acesso. Agora o segundo passo é brigar para ganhar sem final. E que o Fedeu ser campeão pernambucano da Série A2 pela quarta vez. Dia 13 de novembro de 2022. Um dia histórico aqui no estádio Paulo Coelho. A torcida, claro, comemorou. Depois de um sucesso nessa campanha, é hora da torcida comemorar essa vitória. Ano passado a gente bateu na trave, mas esse ano com o projeto, a gente conseguiu alcançar o objetivo. Agora o Petrolina só tem a ceição. A primeira divisão, Copa do Brasil, Série D, vamos buscar outros objetivos. Mais uma vez, a gente conseguiu o acesso em casa. Onde, 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 onde? Onde, onde, onde?